Música André Guimarães Construções Olá, nós viemos até aqui na CEPLAC para falarmos sobre uma praga que está preocupando os cacauicultores. É a coxonilha rosada. Ela ataca mais de 200 espécies de plantas. Música Bom, Cazu, o que é a coxonilha rosada? É um inseto sugador que normalmente se estabelece nos ápices dos ramos, em tecidos jovens, tecidos, folhas, gemas vegetativas. E normalmente ela vai gerar uma atrofia da gema apical, do ramo vegetativo, deformando as folhas, gerando um conjunto de deformações, formando uma polônia que normalmente se apresenta com coloração branca. E é a principal forma que a gente tem para identificar esse inseto. Que ataca várias plantas. Mais de 200 espécies de plantas são atacadas e conhecidas no mundo. Ela foi introduzida nas ilhas do Caribe, nos anos 2004. E em 2010 ela foi constatada no Brasil, no norte do Brasil, no estado de Roraima. Atualmente ela se encontra disseminada já no estado de São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Ceará. E se desconhece em outros estados a sua presença. Essa coxonilha será muito mais problema nas regiões menos chuvosas e nos períodos do ano menos chuvoso do que naquelas regiões mais chuvosas. Isso não quer dizer que na região cacaueira da Bahia ela não venha a causar grandes transtornos e grandes prejuízos ao cacaueiro. A coxonilha é um inseto que não tem asa. Então ela não se dispersa de forma veloz pelas próprias pernas e pelas próprias asas. Quem transporta principalmente esse inseto e dispersa é o próprio homem. A CEPLAC está preocupada em acompanhar todos esses problemas dos produtores. Bom, essa na verdade faz parte do trabalho da CEPLAC. Essa plaga foi introduzida em Rondônia em 2010 e logo foi constatada no estado do Espírito Santo, no município de Cachoeiro Tapemirim, em Quiabo. Posteriormente foi constatada em Cacaueiros do Espírito Santo, no município de Linhares. A CEPLAC tomou as providências necessárias de acordo com a legislação fitossanitária. Ela buscou o órgão de defesa sanitária do estado, buscou a ADAB, que é o órgão de pesquisa e extensão rural, buscou o Ministério da Cultura. Juntamente com essas organizações, ela adotou as medidas cabíveis no sentido de fazer a identificação da praga e promover as orientações aos produtores. Posteriormente, essa praga foi constatada na Bahia, no município de Mucuri, provavelmente introduzida a partir do trânsito de mudas, provável seja até de cafeiro, que só existe um inseticida que pode ser usado na praga e que tem registro para o cacaueiro. Os demais que têm eficácia, eles ainda não têm o registro. E a legislação permite que, mediante e seguindo determinadas prerrogativas, se faça a extensão de uso desses inseticidas. As providências estão sendo adotadas no âmbito do Ministério para que os produtores tenham um maior número de produtos a aplicar, uma vez que o uso apenas de um princípio ativo não é recomendado para o controle de um problema sanitário. Nós também temos buscado outras organizações de pesquisa, no sentido de dar início a um projeto visando ao manejo integrado dessa praga e temos a preocupação de utilizar também esses mesmos conhecimentos para outras pragas que possam vir a ser problema para os cacauecultores, sobretudo dando ênfase ao manejo integrado com o controle biológico. Então, sabemos que a Embrapa já tem alguns predadores que podem ser produzidos e disseminados na arvura. Então, nós achamos que, em breve tempo, a gente terá uma tecnologia mais apropriada sob o ponto de vista do manejo integrado dessa praga para que a gente não fique fazendo uso repetitivo de inseticidas para o controle desse problema. Que esses problemas sanitários sempre ocorrerão em todas as lavouras do agronegócio mundial, não é só no Brasil, e nós devemos estar sempre preparados para levar aos produtores a tecnologia adequada para ter competitividade e conviver com esses problemas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto